Chuva no Nordeste, olha aí, olha a chuva em Fortaleza minha gente, olha essa chuva, graças a Deus, muita chuva hoje, domingo 10 de março 2024, chove muito em Fortaleza, graças a Deus, chuvas acima da média, que maravilha, chuvas acima da média para o mês de março 2024, em março somente o sul do Maranhão, do Piauí e da Bahia, centro-sul da Bahia, que deve ficar um pouco abaixo da média, mas os estados acima, próximo ao norte do Nordeste, exatamente pela presença da zona de convergência intertropical, terão chuvas muito boas, é a previsão do Instituto NOA americano, que está dando muitas chuvas, no nosso canal Chuvas do Nordeste, você encontra este vídeo aí, explicando exatamente a previsão das chuvas, como serão para 2024, é aqui né? Olha só, que chuva forte, que maravilha de chuva, manhã de domingo!